clara, 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 clara sai caralho não, clara o que aconteceu foi que as pessoas estavam levando armas mano, não para de tremer isso eles, eles eu tava falando é porque eu sou o Big Shake Big Shake Big Shake você mentiu disso? mano, alguém grava porque eu não consigo ver, eu quero ver mano, pera aí, eu vou encostar nisso aqui já vejo esse coisa tá terminando? mano, alguém grava alguém grava, por favor mano, eu sou o Big Shake eu sou o Big Shake vamos lá ó, nesse carro aqui, nesse carro aqui, ó nesse carro aqui é, eu acho que sim cadê, aí muito obrigada comigo comigo eu não vou Tchau, tchau.